Música nova do Tadachou Eu vou dançar forró, curtir com a mulherada Sair de casa cedo, só voltar de madrugada Curtir o Tadachou, aquele bismanteiro Para é estourado, gosta de gastar dinheiro Eu vou dançar forró, curtir com a mulherada Sair de casa cedo, só voltar de madrugada Taday News, Viana, é aquele bismanteiro Dois cabais estourados, pronto pra gastar dinheiro Aqui é Tadazinho, o povo já aprovou Aqui é Tadazinho, o povo já aprovou Aqui é Tadazinho, aqui é condição As novinhas tudo no cana frente do paredão O povo tá gostando, curtindo essa pegada Tadazinho e os fianos no meio da mulherada Tata e Nilce Viana, o gol já aprovou Isso é Tata Show, botando o braço, botando o quente E bora meu parceiro, se ama Eu vou dançar forró, curtir com a mulherada Saí de casa cedo, só faltava e madrugada Curtiu o Tata Show, naquele desmanteiro O cara é estourado, gosta de gastar dinheiro Eu vou dançar forró, curtir com a mulherada Saí de casa cedo, só faltava e madrugada Tata e Nilce Viana, é aquele desmanteiro Dois cabais estourados, pronto pra gastar dinheiro Tata, 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 tata Show Tata, 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 tata Show Aqui é Tatazinho, e o povo aprovou Aqui é Tata Show, aqui é Curdição, as lovinhas tudo louco em cima do meu paredão O povo tá gostando, curtindo essa pegada Tata e Nilce Viana no meio da mulherada Tata, 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 Tata Show Aqui a Tatazinha o juiziltad já aprovou Tata, 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 chega Tata Show, Tata, 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 Show Tata e News Viana o juiziltad já aprovou Estourou meu parceiro News Viana, valeu Tata Show Tamo junto, meu filho Tamo junto sim, mas o estourado aqui é você, professor Falou Mas o teclado, os teclados Bebê, bebê, estouradinho O bicho é bonitão O bicho é bonitinho Bebê, bebê, estouradão Bebê, bebê, estouradinho Sim, ó, olha só vai pra vaquiramba Alô, meu parceiro, em mim, tá até a gorrinha Alô, Marcelo Eres Vilde Alô, Zangu Pada Gata Sionês Ela me fez Comprar o carro Pago, eu queimava o meu cavalo Ela me fez Vender meu garra do zamora No condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a motina não combina mais com a gente Mas que menina ainda acende Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, teu vimadão, meu violão Meu Deus, não, meu Deus, não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não, Deus, não Deixa de ser maqueiro, ouvir porró, eu vimadão Meu Deus, não, meu Deus, não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não, Deus, não Lancho da BRL, é seis ouro Simbora no forró, que é Tata Show e Massa Tech Aula pro parceiro Genilson Bora fofo, ela me fez comprar o carro Logo o que amava no cavalo Ela me fez ver do meu garra do camora No condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Ainda eu magotei, falei o que o coração sente Ó pro inferno, com seu amor Meus aliceteão, que eu vi, madão, meu violão Nodestão, Nodestão Largar o meu chapéu pra usar gel Botando o céu, Nodestão Nodestão Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir madão Nodestão, Nodestão Largar o meu chapéu pra usar gel Botando o céu, Nodestão Não tem amor que vale isso não Alô meu parceiro, Nodestão Estouro Bora, Jackson Abre o seu cérebro Minha amiga Graciela, Santa Maria Bora, chapéuzinha, show Eita menina pra tocar no Luiz do Paredão Aluninho do palio, dona Adi Bora, Dandinho doce Palio safado e botando pressão Eu digo assim Começou novo o duelo, tá, tá show que tá mandando Começou novo o duelo, tá, tá show que tá mandando Morena jogando, Luirinha jogando Parabéns novinha, cê ganhou troféu no ano Morena jogando, Luirinha jogando Parabéns novinha, cê ganhou troféu no ano E dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Vamos dançar forró Me sou novo duelo, tá na show que tá mandando Me sou novo duelo, tá na show que tá mandando Morena que canto, loirinha que canto Parabéns novinha, cê ganhou troféu no mano Morena que canto, loirinha que canto Parabéns novinha, cê ganhou troféu no mano E du 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 Pra mim você é a número um 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 Eita menina, isso é da show É pra tocar no Fox, eu vou sim Chama na pegada, vai Bora, pedão do paredão Simbora, pedido de Jó Simbora, botou Carro preto é show, menino Olha o gol do amor Meu parceiro Matheus Toca a voz aí Paduleu do Cabeça Preta Deve chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, confesso e fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor E você me levou do céu E você me levou do céu Caminho do Cielo inocente Foi no carro preto Foi no carro preto E eu aqui pensando E você era fiel E você era fiel Milando fio de caixa de fosco E estourou Tive chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Música E se brigar, confesso e fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor E você me levou do céu Amigo, você era inocente Até que prova de contrário Mas o Amazonado me dizia Pra eu te seguir no outro dia E quando eu cheguei naquele lugar Eu vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando E você era fiel O nome dele é José Juan Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando E você era fiel Marli de cabeleiria Chila Inseta da Chodoli Aluninho do Palha da Nadir Luiz do Paretão Baridão Ação Alô, Daniel Alô, Velo Vô, Luiz Matelo Eita, menina Essa é pra tocar Luiz do Paretão Alô, meu parceiro E olha a bala E olha a bala Olha a bala Novinha vai disparar Olha a bala Olha a bala E olha a bala Alô, negão Entrou na mira da metalhadeira Ela vai levar a rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar Entrou na mira da metalhadeira Ela vai levar a rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada Você vai se apaixonar E olha a bala E olha a bala Olha a bala Novinha vai disparar E olha a bala Olha a bala E olha a bala E olha a bala E olha a bala Olha a bala Olha a bala Novinha vai disparar E olha a bala Olha a bala Olha a bala Olha a bala Rata-ra-ra-ra-ra-ra-ra Uh-huh Isso é que é pegado de forró Chama Márcio, pega na pegada, é dada, show O nome dele é Jó, se falou contou Estourou, pai Márcio Tegras, o estouradinho Entrou na mira da meta da dona dela Vai levar rajada, ela tem medo de atirar Mas o pobre beca, ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Entrou na mira da meta da dona dela Vai levar rajada, ela tem medo de atirar Mas o pobre beca, ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, olha a bala, olha a bala E 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 olha a bala Isso é que é uma pegada de forró Chama-lo meu parceiro Davidson E olha a bala, olha a bala Lá vai já do Santa Rita Esse é o Assine Baixo O Pax Nervozinho Eita, vamos apaixonar Barredão Barredão, a sedação J. Silva, publicidades Isso é moral Alô meu parceiro João Clécio Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Viver do olho, traje de maluco De camisa larga e monel pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas são as três dias que eu não durmo, diria Duma filha me deixou desse jeito Porque ela vai salar, que a senhora é brava Mas hoje eu amo aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou em jogo fora o pincel Lanchonete R.L Alô Zão Badalini Bora Thiago Feitosa Isso é que é o forró Alô Zão Ospejado, parceiro Pantitão do Santo Antôniozão Alô Nadeu Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e monel pra trás Bem da hora da novela que a senhora gosta Mas há três dias que eu não durmo, diria Tua filha me deixou de exigir E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu amo aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me põe o jogo Vão no pincel Alô Zão Faíto, meu Deus Galera boa, forrozeira Alô André Daliá, casachô Alô Zão Paval, péssio Galera boa, tudo junto Emissurador, não tô ouvindo Lá vai Jato, nervosinha, dá comigo Alô meu parceiro Nildo, paga o Danadinho Alô Danildo, meu sapadinho Meu parceiro, viu Silviana? Digo Estúdio Botando pressão, tocando Tata Show Menina, essa é moral, não? Hoje eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração só tem uma nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Fá Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex O nome dele é Tiago Feitosa Hoje eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Com essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô estressada lá minha calma O nome da minha nova namorada é pai Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei Minha atual é melhor do que a Reis E vamos dançar forró É a filha do Otágua da Bica Alô do parceiro da Lânia Marley de Cabeleireira Lá no Cinto Mestre Lava Jato, Sô da Rita Menor Lava Jato da região Fox Nervozinho Eita menina, esse é da da show É pra tocar no paredão, mas não vira Alô meu parceiro Adonis Celso Tamo junto Marley de Cabeleireira Lá no Cinto Mestre Simbora E eu botei uma banda pra tocar forró De homem, não precisa de virula Swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeru Dançar Tem que ter balanço pra banda swingar Eu botei uma banda pra tocar forró De homem, não precisa de virula Swing aqui tem nome E tem que ter swing pro forrozeru Dançar Tem que ter balanço pra banda swingar Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou Forró tem que ser pedudo E o povo complicou E o povo complicou Isso é pra tocar no paredão E o povo que o Luiz deixou E o povo que o Luiz deixou Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou Forró do jeito que o Luiz deixou Forró tem que ser pedudo E o povo que o Luiz deixou E o povo complicou Oh, pegada de forró É Tata Show Com a cabeça de boi Eu vivia gastando Com mulher e caixada Minha vida era farra Não ligava pra nada Já que eu estou Pra o aproveitar Vou vender o resto do gado Saí pra raparigar O empresário falindo Mas eu não vou parar Posso até ficar lixo Mas eu vou farrear O empresário falindo Mas eu não for não Porque mulher e caixa É minha diversão O empresário falindo Mas eu não vou parar Posso até ficar lixo Mas eu vou farrear O empresário falindo Mas eu não paro não Porque mulher e caixa É minha diversão Bailo Cabuloso Alô meu parceiro lendo No cabeça preta Alô meu amigo é Chapeuzinho Alô Luana Show A etária divulgações A rainha da mídia E desilusão Na vida social De empresa falindo Vou passar por mal As mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Só ressolto a fazenda Mais cabeça de boi Eu vivia gastando Com mulher e caixa Minha vida era farra Não ligava pra nada Já que eu estou Falindo Eu quero aproveitar Vou vender o resto do gado Sai pra rapariga Sou empresário falindo Mas eu não vou parar Posso até ficar lixo Mas eu vou farrear Sou empresário falindo Mas eu não paro não Porque mulher e caixa É minha diversão Sou empresário falindo Mas eu não vou parar Posso até ficar lixo Mas eu vou farrear Sou empresário falindo Mas eu não paro não Porque mulher de caixa é minha direção E Mariana pega um, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, pega cinco Ela vai te pegar também Isso é Tadachô, essa vai pra todas as Mariana Vai pra minha prima Mariana, ele foi do Norte, é show Ela vivia só com o namorado dela E não sabia que era a condição Até que um dia saiu com a amiga dela Forou na praia, caiu na perdição Chegando lá, a Mariana pegou geral até quem ela nunca viu Seu namorado desconfiado Seguiu ela e foi assim que descobriu E Mariana pega um, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, pega cinco Mariana pega um, Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro, pega cinco Ela vai te pegar também Poxa Mariana pega um, Mariana pega um, Mariana pega um, Mariana pega um, Marianaガí Ela vivia só com o namorado dela E não sabia que era a condição Até que um dia saiu com a amiga dela Borrou na praia, caiu na pensão Chegando lá, a Mariana Pegou geral até quem ela nunca viu Seu namorado desconfiado Seguiu ela e foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Ela vai te pegar também Alô meu parceiro Hélio Da Santa Maria Minha amiga cambia Alô tô aí Vá do Nego na Santa Maria Moral Chama na pegada Vá Ela e a casa show No cinto voz Essa é moral Show Semana no forró Tem o estúdio gravando Dada show Eu passei dos violos e chorou Meu filho Tamo junto Eu digo assim E chamo bombeiro Já na polícia A minha mulher E doidou E tá dando Na rapariga E chamo bombeiro Já na polícia A minha mulher E doidou E tá dando Na rapariga Alô 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 Jão aí O Fox Demozinho Lava Jato Demozinho Esse é moral Moral de tabuleiro Tião do acordeon Esse é bom Valeu Pega-fô Olha que espinho Minha mulher Me pegou Com as novinhas Lá em casa De biquíni Na piscina Tomando Red Bull Com uísque Vodka E cachaça Minha mulher Me pegou Com as novinhas Lá em casa De biquíni Na piscina Tomando Red Bull Com uísque Vodka E cachaça Mulher Amor Pra mim Diz que Voltava Na segunda Chegou Foi Sexta Feira E me pegou Com as vagabundas Mulher Amor Pra mim Diz que Voltava Na segunda Chegou Foi Sexta Feira E me pegou Com as vagabundas Foi Notícia No jornal A mulher Apareceu Ela botou Fogo Na casa E a rapariga Correu Viu Esquudeu A mulher Apareceu Ela botou Fogo Na casa E a rapariga Correu E chamo Bombeiro Chama a polícia Minha mulher E chamo Bombeiro Chama a polícia Minha mulher E não E tá dando Dói rapariga E chamo Bombeiro Chama Chama a polícia Chama Chama o bombeiro Chama Chama a polícia Olha quem Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher E não E tá dando Dói rapariga Meu parceiro Meu senhora O moral De Mossoró Eita Que ganhada De forró O nome dele é Márcio Teclas O estouradinho Dos teclas Vem com tratação Que a pegada É segura De forró Márcio Márcio Desescindo da minha profissão Tô quero Meu quarto de mila Por qualquer carrão Magara Bota Esfora Também Minha cela Usa tênis Bermuda Desescindo Sem fivela Mas quando eu penso Em maquejado E na rua Manda boi Ai eu desisto De tudo E deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero outra Arroja a luva Entrou na pista Sando moda o cavalo E manda boi Manda boi Manda boi Manda boi E manda boi Manda boi Pode ser vídeo Sigo a roupa Meu cavalo Vai gastar E manda boi Manda boi Abra a porteira E manda boi Que o banheiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vídeo Sigo a roupa Meu cavalo É dançado Alôzão E bufantube Tadajô Esse é moral Alôzão Dioguécio Lanchonete RL Alô meu parceiro Rodrigo Alô Loi Faridão Do Desmantelo Alô Medile José Tava pensando Em desistir Da minha profissão Tocar o meu quarto De mina Por qualquer carrão Pagar a bota A escora Também minha cela Usar tênis Vai botar Desistindo Sempre vela Mas quando eu penso Em vaga Errada E dá rumo A boi Aí eu desisto De tudo E deixo pra depois A minha vida é essa Eu não quero andar Arrocha a luva Entrou na pista Só no monto Capaluca E manda boi Manda boi Manda a porteira E manda boi Que o vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte Se igual a roupa Meu cavalo É festado E manda boi E manda boi Manda boi Abra a porteira O vaqueiro Tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte Se igual a roupa Meu cavalo É festado E seca É uma lenhada De forró Toca Luiz O paredão Família Que frango Estourou Jota Silva Plumis Cidades O moral de Livro Manda boi Manda boi Manda boi